Com o cabelo muito armado, está precisando dar uma alisada no seu cabelo? Não está satisfeita? Para com isso! Você pode mudar essa situação gastando pouco e fazendo um alisamento em casa natural que não vai estragar seus cabelos, ao contrário, vai tratar e hidratar bem os seus cabelos. E muito fácil! Olha, o que você vai fazer? Sempre a mesma medida. Você vai usar uma colher de sopa de manteiga de caretê. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Você vai colocar aqui manteiga de caretê. Se o seu cabelo for curto e não precisar dessa quantidade, sempre a mesma quantidade. Você pode preparar a quantidade conforme a sua necessidade. Ó, isso aqui é óleo de coco extra virgem. Também coloquei no micro para ele ficar líquido, ó. Para ficar mais fácil, para preparar. Uma colher de sopa. Sempre uma colher de sopa, viu gente? Mel. Uma colher de sopa de mel. Ó, uma colher de sopa de mel. Uma colher de sopa de melaço de cana. Deixa eu espremer aqui. Ó, melaço de cana parece mel, né gente? Olha. E demora mais para sair. Deixa eu pôr aqui, apertar com as duas mãos, ó. Mas estou pôndo a colher, gente. Vou mostrar para vocês, ó. Dá uma dosagem certa, sempre a mesma quantidade, ó. Está duro de sair isso aqui. Na sua casa você pode arrancar essa tampa, que é mais fácil. Ó, então uma colher de sopa assim, ó. De melaço de cana. Vou pôr aqui, ó. Uma colher de sopa rasa de óleo de amora. Ó, óleo de amora. Óleo de maracujá, também uma colher rasa. De óleo de maracujá. E por último, o óleo de cenoura. Também a mesma quantidade. Aí vou fazer uma pasta. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Deixa eu usar isso aqui, que é mais fácil. Se você tiver em casa, é mais fácil para misturar, ó. Olha o resultado desse creme alisante de cabelo, ó, gente. Ó. Se você quiser preparar e sobrar, você pode colocar na geladeira para usar novamente. Como você vai fazer? Você molha seus cabelos. Não precisa lavar. Só molhar bem os seus cabelos. E tira o excesso da água com uma toalha. Pega esse creme. Passa em todos os cabelos. Faz massagem. Bastante massagem. Se você tiver uma toca térmica. Se você tiver uma toca térmica, você coloca durante 20 minutos. Não tem sol? Não tem a toca? Não tem a toca? Não tem importância. Aqui sempre a gente dá o jeitinho. Não é isso, Maria? É, seu André. É só colocar o saquinho na cabeça. Passa uma toalhinha no ferro quente. Põe em cima. Fica sentadinha. No instantinho, tá pronto. Ou se não, Maria, também pode fazer o seguinte. Pode passar, mas aí o pano ou a toalha, se passar no ferro, ela esfria mais rápido. Mas se você quiser também, você pode esquentar uma água e enfiar essa toalha na água bem quente. Torcer e colocar em cima dos seus cabelos, junto com o saquinho primeiro. Depois, você põe a toalha quente. Tudo tem solução. Eita, seu André, que homem inteligente. Aí você deixa, no mínimo, 20 minutos. Se quiser deixar um pouquinho mais, pode. Aí depois, você vai lavar seus cabelos com shampoo. De preferência, um shampoo para cabelo seco. Um shampoo muito legal, gente. É o shampoo de arueira. Compre o shampoo de arueira, porque ele fortalece também os cabelos. E compre o creme rince de arueira. Então, você lava o cabelo, passa o creme. Depois, lava seu cabelo com shampoo de arueira. E usa também o creme rince de arueira. Fazer esse procedimento pelo menos duas vezes por semana. Depois, você pode secar com a toalha. E fazer uma escova. Você vai ter um cabelo aí muito hidratado. Com brilho. E totalmente liso. Está vendo como é que pode cuidar gastando pouco? É, é a verdade. Oh, seu André, hoje eu vou ficar com o meu cabelo muito desliso. É, seu cabelo está meio danado, né Maria? Está muito ressecado. Agora, nessa época, é engraçado. A nossa pele, né? Sente esse frio. Nossa pele, nosso cabelo. Ele resseca muito mais. E quem já tem tendência de ter os cabelos secos, principalmente o cabelo armado, Isso aqui é um poderoso produto. Você tem alguma dúvida? Entre em contato com a gente. Quer pedir qualquer informação? Manda uma mensagem para a gente. Para 011-991-62-9753. 011-991-62-9753. Se você preferir também, você pode ligar. Para 011-29-50-2304. Um abraço a todos e até a próxima dica.